Antes de começar a projetar os sistemas de comunicação digital, é interessante avaliar as restrições que há. E essas restrições são muitas vezes teóricas, como por exemplo, que o teorema de zero ease, de zero interferência intersímbolo, que o Nykst enunciou, em forma, ou seja, para uma dada taxa de sinalização, nós precisamos de uma mínima largura de banda. Também há resultados como o de cheno da capacidade do canal, que acaba impondo um limite conhecido como limite de cheno, para o valor, por exemplo, do EB dividido por N0, valor mínimo. E também tem regulamentações de governo, limitações tecnológicas, como por exemplo, a tecnologia CEMOS, ou a tecnologia de fabricação de chip que está sendo adotada. E também coisas como, por exemplo, uma órbita de satélite e as restrições que há, se ela é uma órbita inclinada, se o satélite é geoestacionário, etc. Então, todas essas restrições acabam compondo um conjunto que precisa ser respeitado pelo projetista.